Hi everybody, how are you? Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar mais uma dica sobre frases que são bem comuns em inglês e que a gente pode usar de várias outras formas, então várias outras frases ou expressões que a gente pode usar no lugar de uma mesma, né? Então, o nosso vídeo de hoje é sobre common phrases and what we can use instead. Common phrases and what we can use instead, que são as frases comuns e o que nós podemos usar no lugar delas. Então, nós temos uma frase que é muito comum em qualquer língua, né? Que é aquela assim, ó, for example, for example, que quer dizer por exemplo. Em inglês, nós podemos dizer por exemplo de várias maneiras e uma delas é assim, ó, such as, such as, que quer dizer por exemplo. Nós podemos dizer for instance, for instance, que também quer dizer por exemplo. Nós podemos usar let's say, let's say, que quer dizer por exemplo. Examples include, examples include, que também quer dizer por exemplo. One example is, one example is, então um exemplo é por exemplo, né? Including, 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 que quer dizer por exemplo. In a similar case, in a similar case, to illustrate, to illustrate, if you look at, if you look at, this includes, this includes, as an example, as an example. Então, gente, todas essas expressões podem ser usadas no lugar do for example e muitas outras mais, alright? É como eu sempre digo, em inglês, nós podemos dizer a mesma coisa de várias maneiras, yes? Então, se vocês entenderam o nosso vídeo de hoje, aproveita e dá aquele curtir aqui embaixo e não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal que é gratuita. Como é que faz a inscrição? É só clicar nesse botão aqui do lado, ó. Clica nesse botão aqui do lado e faz a sua inscrição, alright? E você pode também passar lá no Facebook e dar o seu curtir, dar o seu like na nossa página que é Inglês Grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Aí você passa lá e dá o seu like e fica por dentro das novidades e pode assistir todos os vídeos que nós já gravamos também, ok? Te vejo no nosso próximo vídeo. Bye, guys! Tchau, pessoal!